Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre empréstimo consignado, sobre margem dos 5%. E neste vídeo vamos falar sobre o seguro prestamista e o que acontece com o contrato do empréstimo consignado quando o cidadão falece. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito onde a garantia do cidadão já vem no desconto da folha de pagamento. Vejam que o cidadão já tem a prestação descontada do seu benefício, isto é, uma garantia para o banco, pois há pouca inadimplência. Porém, em cima disso, os bancos ainda querem cobrar um seguro que não é obrigatório. Chama-se seguro prestamista. Este seguro pode ser feito no contrato desde que o cidadão autorize. Nós recebemos aqui muitos comentários de pessoas que falam que o banco obriga o cidadão a fazer o seguro prestamista. Este seguro é opcional, não é obrigatório. Porém, muitas pessoas nem sequer leem o contrato. É necessário que o cidadão leia o que ele está assinando. Se o cidadão faz um contrato por telefone, vamos supor, e não sabe as cláusulas deste contrato, como depois ele pode entrar até na justiça para contestar alguma ou algumas dessas cláusulas. Este contrato tem que ser lido antes da sua assinatura. Só aqui no Brasil a gente vê que instituições financeiras querem que o cidadão faça um acordo, porque um contrato é um acordo, sem ler o que está assinando. E há pessoas que simplesmente aceitam o que o banco diz, depois querem até entrar na justiça contra o banco. Como você pode até entrar na justiça se você concordou com os termos do banco? Então não é obrigado que o cidadão faça o seguro prestamista. O cidadão pode se negar, dizer, não, eu não quero o seguro prestamista, porque não é obrigatório. É claro que os bancos vão querer empurrar, mas depende do cidadão. Quando eu ler o contrato, vê lá, seguro prestamista, dizer, tire esta cláusula, porque o meu contrato já está garantido, os pagamentos do meu contrato já estão garantidos, porque você vai me descontar em folha de pagamento, com um juro que é alto e em folha de pagamento. Então qual o motivo de fazer este seguro prestamista? E outra pergunta que nos fazem, e se o cidadão falecer, este contrato é extinto? A família não paga, está na lei. Só que os bancos cobram dos familiares. É o vai que cola. É simples, você diz, não vou pagar, porque a lei diz que se o cidadão titular falecer, o contrato é extinto. O banco não vai lhe processar, porque sabe que não vai ganhar esta causa. Está na lei. O contrato é extinto. Então não tem essa do banco ligar para a casa do cliente, cobrando um empréstimo consignado de um cidadão que faleceu. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que o cidadão tenha conhecimento dos seus direitos. Se o cidadão faz um contrato de um empréstimo consignado, por uma pessoa que ele nem conhece por telefone, não lê as cláusulas do contrato antes de assinar. Como depois ele pode querer até na justiça contestar alguma coisa? Claro que não. Porém, se o banco colocou o seguro prestamista sem a sua autorização, você tem todo o direito de pegar o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente. É simples. Você pega o contrato e lê. Se estiver lá, segura o prestamista. Você não autorizou. Entre em contato com o banco e pede que eles devolvam tudo o que você pagou corrigido. Eles têm cinco dias para resolver tudo isso. Se eles não resolverem, o caminho é a justiça. Faz uma queixa ao banco central, entra na justiça e pede dano moral. Mas isso você tem que ler o seu contrato. Agora, se você faz cinco, seis, nove linhas de crédito, nove contratos, não lê nenhum. Não se preocupa em ler como você vai receber de volta o que você pagou indevidamente. Os bancos precisam cumprir normas. Este pessoal ganha rios de dinheiro. E em muitos casos, eles colocam taxas que o cidadão não precisaria pagar. Ou esse cidadão está isento dessas taxas. O seguro prestamista é uma delas. Não é obrigado. Agora, é claro que o banco tem a opção de querer o cidadão como cliente ou não. É uma empresa privada que escolhe quem quer para cliente. O banco pode negar o seu pedido de um empréstimo consignado. Está na lei. Pode negar. O que não pode é condicionar nem vender casadinha. O que é casadinha? É dizer, eu lhe empresto, mas você vai ter que comprar tal serviço. O seguro prestamista é uma casadinha. É proibido por lei, mas os bancos fazem. E o cidadão até na ânsia de pegar o dinheiro, não lê. Depois quer protestar na justiça. Não tem como. Todo contrato, não é só aquele contrato que você faz com o banco para receber dinheiro. Para ter o empréstimo consignado. Qualquer contrato que o cidadão for fazer, deve ser lido antes, pelas duas partes. É um acordo. Para acordar, para assinar um contrato, eu tenho que conhecer o contrato. E não é obrigado, na hora de chegar no banco, já pegar o dinheiro e assinar. Você pode pedir o contrato ao cidadão para ler. E se não entender, pedir para uma pessoa que entende ler e dizer a você quais as condições desse contrato. O banco pode dar, tem que dar este prazo, para que o cidadão tenha conhecimento do que está assinando. Em muitos casos, o cidadão assina um documento, um contrato, que tem valor legal, sem saber o que está assinando. Então, é necessário que se tenha conhecimento do que se está assinando. Vejam que, em alguns casos, o cidadão recebe em casa uma ligação de um cidadão dizendo que é de tal instituição financeira. Não diz nem o Estado. Como eu vou fazer um contrato com esse cidadão? Eu nem sei se ele existe. Muito menos a empresa dele. Então, o cidadão que vai fazer um empréstimo consignado, ele dirija-se pessoalmente ao seu banco, à sua instituição financeira ou ao seu correspondente bancário, de confiança. Pessoa que você já conhece, pede para fazer a minuta do contrato, ler. Procure entender tudo o que o banco está dizendo que você tem que fazer. Quais são as condições deste contrato, aí assina ou não. Você tem a opção. É uma opção. Também é necessário dizer que bancos têm normas. Pessoas acima de 75 anos, 80 anos, em muitos casos, os bancos não querem emprestar. Não querem. E quando emprestam, emprestam em prazo menor e até pedem avalista. Isso está na lei, norma do banco. O banco pode dizer, eu não quero emprestar a você e empresto a você. É uma empresa privada. O que não pode é condicionar. Dizer, eu empresto. Porém, você tem que comprar este ou outro serviço, chamada casadinha. Ou dizer, eu empresto, mas você vai fazer o seguro prestamista. É ilegal. E se você teve o seguro prestamista descontado, ou está tendo, e não assinou, peça ao banco a devolução de todo o dinheiro corrigido monetariamente. Entre na justiça. Vejam que há pessoas com nove linhas de crédito, e nas nove linhas de crédito, o banco colocou o seguro prestamista. Vejam bem, quanto este cidadão está perdendo. Então faça isso. Está na lei. Só que se você não vai atrás, o banco faz como bem entender. Peça ao seu seguro prestamista de volta. Converse com o banco central. Pergunte ao banco central. É só ligar para o banco central. Pergunte, 146, eu sou obrigado a fazer o seguro prestamista? O banco vai dizer não. Não é obrigado. E se o cidadão titular do benefício falecer, tendo o empréstimo consignado, o contrato é extinto. A família não paga um centavo. Se o banco estiver ali aperreando por isso, processe o banco. Peça danos morais. Se você disser ao banco, não vou pagar, porque a lei diz que eu não preciso pagar. E se vocês continuarem me ligando, eu vou entrar na justiça contra vocês. Vou fazer uma queixa no banco central. Acabam-se as ligações para você. É o vai que cola. Porque há seguros já no banco com respeito a essas perdas, que são poucas. O banco já tem seguro para cobrir quando o cidadão morre e ainda está pagando o empréstimo consignado. Então o banco recebe o seguro e quer ali receber também o empréstimo consignado. Ele quer receber dos dois lados. Então esperamos que com este vídeo tenhamos tirado algumas dúvidas de amigos. Hoje é domingo, 10 de abril de 2022. Muito obrigado a todos.